Que tal ter no seu carro um aparelho que identifica na hora se o combustível é adulterado? Pois é, a Engenhoca já existe e é uma das novidades apresentadas na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia que acontece na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O socorro no clique de um botão. Jovens estudantes de Manaus criaram um sistema de alerta para pessoas com dificuldade de locomoção. Basta que o usuário aperte na tecla 2, então a enfermeira que vai ter esse aparelho já perto dela ela vai ver que ele está com sede, então vai minimizar os esforços dela e ela vai simplesmente pegar o copo de água e levar para o usuário. Do Rio de Janeiro uma solução ambientalmente correta, um veículo bicombustível movido a gasolina ou álcool e água. O inventor de 19 anos garante que funciona e bem. 70% algum combustível ou álcool ou gasolina ou diesel ou GNV e os outros 30% hidrogênio. Os jovens são participantes da 8ª Feira de Ciências e Engenharia da USP. Todos os estados brasileiros estão representados por alunos da 8ª ao ensino médio e técnico. Trabalhos surpreendentemente simples e eficazes, como o detector de gasolina adulterada. Você vai chegar no posto de gasolina, vai pedir o teste. Eles vão injetar 50 ml de água e 50 ml de gasolina, que é o necessário para fazer o teste. Assim que os líquidos caem no recipiente, você vai chegar no painel e vai apertar o botão. Apertou o botão, acendeu o LED vermelho, quer dizer que a gasolina está adulterada. Acendeu o LED verde, quer dizer que a gasolina está boa. Se a gasolina estiver adulterada, vai aparecer no display a porcentagem de adulteração. Se ela está 5, 10, 15% adulterada. Num outro estande da feira, uma invenção que pode mudar a vida de muitas famílias. Um termômetro preso ao braço de uma criança monitora constantemente a temperatura e alerta os pais em caso de descontrole da febre. A Juliana é uma das inventoras, é de Niterói. Como é que vocês pensaram nisso? Bom, a nossa intenção é acabar com os problemas de preocupação dos responsáveis de uma maneira geral quanto ao risco da convulsão, até da queda da temperatura, causar algum risco para seus filhos, para seus pacientes. De uma maneira melhor, oferecer até mais tranquilidade para a criança e para o responsável. Genial, mas apesar da pouca idade, eles já enfrentam problemas de cientistas grandes. Este grupo do Rio Grande do Sul desenvolveu um fungicida natural para laranjas orgânicas. Eles fizeram muito sucesso em outras feiras e ganharam a inscrição para um evento fora do país, mas não vão. Nós já falamos com a prefeitura das nossas cidades, que nós não moramos todos na mesma cidade. Falamos com um deputado, com um vereador, com um deputado federal, com todo mundo que a gente conhece. Mas está difícil, muito burocrático o sistema e está difícil conseguir uma verba para isso. Eles trazem problemas, mas também muitas soluções. E com um pouco de incentivo, vão longe, bem longe. O jovem às vezes fica desmotivado na escola, a escola parece que está chata, desconectada da realidade. Mas quando a gente dá liberdade para o jovem, para ele buscar problemas, para ele formular hipóteses, buscar alternativas para resolver problemas, eles passam a ser protagonistas e passam a se interessar em buscar conhecimentos, desenvolver habilidades, porque eles têm um problema que eles estão querendo resolver. Então levar essa cultura investigativa para dentro das escolas dinamiza e faz com que todo mundo ganhe.